Veja, eles quase arrebentam o ouvido da gente. Custa aguentar, sério isso. Mas louvo a Deus por essa igreja, poder conhecê-los. Satisfação. Meu filho que está comigo, é uma alegria poder... Nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Ele mora na capital, em Goiânia, e eu vim com a minha esposa, ela ficou com a minha filha, ambos são casados, e moram aqui na capital já há tempo, no caso dele. E aí, quando a gente tem a oportunidade de passar por aqui, ou de estar lá, a gente aproveita para matar a saudade, estar junto, e é uma benção. Então louvo a Deus pela vida dele, e quando terminar o culto, a gente volta para Goiânia, para a gente acabar de amanhecer lá. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu pregar, que o tempo passa depressa, aí a gente vai pregando, dá vontade de pregar mais, aí tem que parar. Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24. Estarei lendo os versos 4 e 5 para me pregar dentro do tema que vocês deram à festividade, vigiar e orar. Então, se eu arrochar os irmãos aqui na palavra, foi quem desenvolveu o tema e foi revelado por Deus, ok? E o tema é sugestivo a isso, né? A arrochar mesmo os irmãos. E como eu já gosto de arrochar, e os irmãos me dão um tema desse, aí é que eu vou arrochar mesmo os irmãos. Então, vamos lá. Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 4 e 5, está escrito. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Eu estarei nesse versículo 4, em cima dessa expressão do texto. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Tomai os assentos. Muito obrigado pela reverência, palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso olhar a sua atenção agora o máximo. Eu sempre tenho dito à igreja, olha bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o ouvir da palavra é algo muito importante. Lógico que todo culto, em todo momento do culto, é importante a adoração a Deus. Mas o momento da palavra é um momento especial. Por quê? Porque se a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra, só vai produzir fé em mim, a palavra, se eu der ouvido a ela e estar conectado com ela. Então, eu preciso de vir com essa expectativa de ser alcançado pelo poder da palavra de Deus. Se ver milagre fizesse crescer a fé, a nação de Israel não teria errado tanto, falhado tanto, desobedecido tanto como desobedeceram. Porque ver milagre, como aquele povo, poucos viram. E, no entanto, não gerou tanta fé. É preciso que nós tenhamos a consciência, meu pastor-presidente, eu sou do campo de Itapuranga, no estado de Goiás. Nós temos uma catedral muito grande, a nossa catedral, uma das maiores, eu acho que é a maior do estado. E lá, meu pastor, um dia, informando para nós, falou a quantidade do dinheiro que ele gastou no som daquela igreja. Quando ele falou o valor que ele gastou, muita gente assustou. Aí ele explicou, fiz isso por causa da Bíblia. Porque se o som não estiver nítido e chegar no seu ouvido, para que você entenda bem, então, a palavra não vai produzir efeito. Então, tem que gastar com isso, para que a palavra chegue até o teu ouvido e produza o efeito para o qual ela está sendo enviada. Quero, nessa noite, então, compartilhar a palavra em cima dessa expressão. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Uma das maiores preocupações de Jesus e todos os discípulos nos seus ensinamentos, foi exatamente chamar a atenção do povo para essa particularidade. A particularidade do cuidado pessoal que cada um de nós temos que ter, com a nossa vida, com a nossa fé e com a nossa conduta. Precisamos estar atentos e alertas para que a gente não esteja pego de surpresa, para que a gente não esteja pego com a guarda baixada. De forma alguma, podemos baixar a guarda. Temos que estar sempre atentos. Essa expressão, orai e vigiai, foi algumas vezes repetidas pelo Senhor. Por quê? Exatamente por causa desta preocupação em que a igreja precisa estar atenta. Nós temos adversários que trabalham contra nós. Olha a expressão que Jesus usou em Mateus 26. Ele diz para a gente orar, porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa expressão, a carne é fraca, ela tem um efeito contrário. Haja visto o quê? A nossa carne, ela é tendente às coisas da carne. E um dos maiores inimigos que nós temos. É verdade que o diabo é um grande inimigo nosso, mas eu coloco a carne quase no mesmo nível do diabo, um adversário que a gente tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne, ela não agrada a Deus. Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que a carne não agrada a Deus. Se a carne não me agrada a Deus, tudo que eu faço satisfazendo a vontade da carne, eu estou fazendo algo que não vai agradar aos olhos de Deus. Daí eu tenho que aniquilar essa carne. E não é fácil aniquilá-la, porque ela, na verdade, é atrevida. A tendência da nossa carne é nos levar sempre para aquilo que desagrada a Deus e lhe dá prazer. Tudo que nós queremos é satisfazê-la. Essa é a vontade. Daí o perigo de que se nós não a dominarmos. Daí eu coloco ela como um inimigo feroz que está em nós. Por quê? Porque a carne, todos os dias você está nela, e você precisa lidar com ela. Você deita e levanta lutando com isso. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Olha, a maioria hoje das igrejas onde eu tenho passado, eu tenho assustado com muitos cristãos, com um nível tão pequeno de tempo de oração que tem. Por que a gente ora tão pouco? Por que 10 minutos de oração, para muitos crentes, eles já acham que atingiu o topo, o ápice da oração? Por que será? Exatamente por causa da carne. A carne não gosta de orar. Quem falou que a carne gosta de ficar ajoelhado? Você botar a carne ajoelhada, e manter ela pelo menos no mínimo que Jesus falou, e o mínimo de oração que Jesus colocou no texto, seria uma hora? Uma hora é o mínimo. Jesus olhou para os discípulos, quando ele estava no jardim, e ele saiu uma distância para orar, quando ele voltou, ele encontrou os discípulos, que jeito, orando? Orando? É sempre assim. Tem um grupo orando e outro? Você não quer falar. Tem um grupo orando e outro? Dormindo. E a grande maioria não são os que estão orando, são os que estão dormindo. A grande massa, a maioria dos cristãos, não oram. Não oram. Ora a oração que chega na igreja, ajoelha no banco e ora. E pronto. E quando vai dormir, eu já estou preocupado, eu estou achando que vai ter, uma vez eu ouvi um pregador falar, que tinha muita gente que já estava tão assim, no nível, tanta oração, que a oração deles já era escrita num papel. Eles iam deitar, botavam na cabeceira da cama e diziam, Jesus, lê aí. Porque a oração é aniquilar a carne, a oração é fazer com que o Espírito fortalece. Fazer com que o Espírito cresça, aumente. Fazer com que o Espírito relaxione com o Criador. E aí, nós precisamos aniquilar a carne para isso. Agora deixa eu ir com os irmãos. A mensagem que eu quero trazer ao coração dos irmãos. Veja bem. Jesus aqui, ele está preocupado, ele diz, acautelaivos que ninguém vos engana. O apóstolo Paulo, em conexão com isso, segundo os Coríntios capítulo 11, o irmão da, do, do, da mídia lá, pode jogar os textos, pode usar, pastor? Se pudesse me ajudar, irmão, vamos comigo, que é bom. O audiovisual, né? A aprendizagem ainda é maior, muito mais maior. Segundo os Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao 3, há uma expressão bíblica aqui, que Paulo exatamente está na mesma preocupação, chamando a atenção da igreja, para uma vida de vigilância, de cuidado. Olha o que que Paulo diz, em segundo os Coríntios capítulo 11, versículo 1, está escrito assim, quisera eu, e me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com zelo, com zelo, de Deus. Olha o que que o Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim, me suporta na minha loucura, Paulo está querendo dizer, tem dia que eu pareço que estou doido, mas eu não estou, Paulo está dizendo, não é loucura, é zelo, é diferente, tem dia que o pastor parece que está nervoso, está não, ele está com espírito de zelo, ele quer purificar a sua vida, pelo poder da palavra, então tem dia que parece que a gente é sede, a gente está agitado, bravo, e ficamos bravos, Paulo aqui, está mais ou menos dizendo isso, me suporta um pouco na minha loucura, mas, eu estou com zelo de vós, e esse zelo é um zelo de, Deus, porque eu vos tenho preparado, para quê? Para apresentar a quem? A Cristo, mas tem que apresentar como uma, virgem, uma virgem pura, há um marido a saber a Cristo, sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou preocupado com vocês, mas eu tenho uma responsabilidade, eu preciso conduzir vocês, como uma virgem pura, porque vocês estão, oferecido ou compromissado, com um noivo, há um marido aguardando a noiva, e esse marido se chama, Cristo, aleluia, aleluia, agora eu chego no versículo, que para mim é a essência do texto, dessa parte que Paulo fala, o versículo de Núlio 3, aí ele diz, mas eu temo, que assim como a serpente, enganou quem? Enganou quem? Eva, com as suas, astúcias, assim também, vocês, sejam, de alguma sorte, corrompido, corrompido o que? Os vossos, sentidos, peraí, nós vamos estudar isso aqui, Paulo está dizendo, que a preocupação dele, é que assim como a serpente, enganou Eva, com a sua astúcia, vocês venham também, de alguma sorte, serem também, da mesma forma, enganados, e vocês se apartem, da simplicidade, que há em Cristo, então Paulo faz uma colocação aqui, que é muito, de se observar, ele tem medo, que vocês, façam o que? Corrompa, os vossos, sentidos, então vamos estudar aqui, um pouquinho de ciência, sentido, quanto sentido tem um ser humano? Bom, a gente diz cinco sentidos, segundo as informações, que a gente tem, nessa área, existe mais dois, que são ocultos, e diz que são os principais, um chama interocepção, que é a informação que chega até o cérebro, sobre o que acontece dentro do nosso organismo, tudo o que acontece dentro do organismo, é enviado para o cérebro, informando o que está acontecendo, e o segundo, que segundo diz esses dois, são os mais, os principais, interocepção, e o propriocepção, o que é propriocepção? Palavra difícil de falar, é a informação que chega até o cérebro, como está o nosso corpo, agora esse aqui, por fora, o primeiro informo que está dentro, o segundo informo que está fora, por exemplo, como é que eu sei que eu estou em pé? Isso aqui é interessante, irmão, são informações que vão para o cérebro, são dois sentidos, interocepção, e propriocepção, mas, acompanhado desse, existe cinco, que é o que nós mais estudamos, e conhecemos, vamos ver se a gente ainda lembra, vamos lá, primeiro, visão, segundo, é porque um fala um, outro fala o outro, e aí acho que não vai dar nexo, não vai dar conexão, tá, visão, eu vou pegar a minha ordem, e a gente segue, para repetir, para ficar guardado, visão, o paladar, o olfato, o tato, e a al, tudo que fazemos, ou reagimos nesse corpo, entra por meio dos, olha o que que Paulo está dizendo, eu estou preocupado com vocês, e eu tenho uma preocupação, que vocês sejam enganados, como Eva foi, e se apartem da simplicidade que há no evangelho, e venha corromper o sentido, meus irmãos, tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que praticamos, entra, ou a reação desse corpo, vem pelos, os sentidos, Paulo tinha razão de dizer, olha o que que ele usou, ele disse, assim como a serpente enganou a, tá, joga aí para mim irmão, Gênesis 3, 6, vamos ver quais os sentidos, que a Eva usou, para ser corrompida, e pecar, Gênesis 3, 6, disse, e viu, olha o problema aí, e viu, a mulher, então segura aí, qual é o sentido, visão, esses dias, tem um moço aí, por questão de ética, ele não tem visão, aí ele é muito usado por Deus, e é algo extraordinário, e eu conversando com um pastor amigo meu, aí eu falei para ele assim, rapaz, Deus usa ele né, que coisa extraordinária, aí o pastor falou para mim, mas tem razão, eu falei, razão de que irmão? ele não tem olho, já ajudou ele 100%, e aí não é que ele tem razão, se o camarada é cego irmão, ele vai pecar menos, ele não vai ser engodado, ele não vai ser atraído, olha o que aconteceu, viu a mulher, a Eva é atraída no sentido da visão, que aquela árvore era boa para se comer, agora é o que? paladar, ela sentiu o gosto da fruta, e isso, olha para mim, isso vai gerando desejo, e o desejo vai criando força, aí se não houver em nós domínio próprio, se não houver em nós uma vida de oração, você não cerca a atração, Eva foi enganada, ela foi presa na visão, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos, então olha aqui, a Bíblia diz, Tiago escreveu, que há um membro do nosso corpo, que Tiago chama como uma faísca, de fogo, que é capaz de incendiar uma floresta, a pergunta é, que membro é esse? que membro é esse? a língua, e aí a gente bota ali, o que? a língua é terrível irmão, olha o exemplo, se você chegar em um grupo de pessoas, que estiver falando de alguém, ou você sai de lá, ou daqui a pouco, se tinha quatro falando e você chegou, quantos que vai falar? cinco, há uma tendência, irmão, tinha um pastor que eu conheci, um grande homem de Deus, já partiu para a eternidade, ele falava assim, falar da vida dos outros é bom demais irmão, só que o problema é que é pecado, é bom mas é pecado, agora olha aqui, a língua, Tiago disse, só que eu coloco os olhos no mesmo nível da língua, irmão, segurar esses olhos não é fácil, o olho passa num buraco de fechadura, e é aqui que está o problema, a gente policiar isso, a Eva foi atraída no olhar, o olhar gerou desejo, ela deu vontade de comer, e quando ela dá vontade de comer, ela não resiste, ela não deveria ir, mas ela foi, pelo menos três sentidos aqui, são usados nesse pecado da Eva, o primeiro sentido é a visão, o segundo sentido é o tato, ela dá vontade de comer, mas não tinha comido ainda, mas ela vai pegar, ela vê, deseja, e ela não segura o desejo, então olha aqui para mim, esse é o propósito que eu sei dessa festa de vocês, orar e vigiar, é algo que não pode faltar na vida dos cristãos, quando os cristãos não estão perdendo, não estão caindo, não estão enfraquecendo, porque estão levando uma vida, com falta de vigilância, não estão mais se policiando, não estão mais se cuidando, olha aqui o que o salmista disse, não porei coisas más, diante dos meus olhos, policiar isso não é fácil, a Eva caiu por uma visão, mas olha o tanto que o olho é algo sério, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, vamos lá, Mateus 6, 22 e 23, vamos ver o que Jesus fala aqui sobre os olhos, olha o que ele diz, a cadeia, a candeia, ou a luz do corpo é o que? É fácil de você conhecer um cristão, que é bem puro, que tem luz, a candeia, a luz do corpo, são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, todas as suas ações serão para a glória de Deus, todas as ações resultarão em benefício de bênção para a sua vida, aqui é uma parte que Jesus falou, versículo 22, ele está dizendo, se o olho for bom, nós vivemos a época, ou a era do pós-modernismo, estamos na era do avanço da tecnologia, de forma extraordinária irmão, o avanço da tecnologia, quem diria, os nossos pais, meu pai é conterrando o irmão ali, que a gente chegou e identificou, ele é cearense, e meu pai é cearense também, meu pai está com 88, me disseram, ele tem quanto? 96, rapaz, esse povo vive, minha avó morreu com 98, meu avô com 94, meu pai está com 88, agora, você imagina isso aqui, nessa época deles, lá atrás, quem diria, quando se falava, que ia falar no telefone, por exemplo, o telefone, já era uma coisa do outro mundo, meu pai conta que lá no Ceará, quando chegou o primeiro caminhão, foi uma coisa de doido, todo mundo queria ver, todo mundo queria ver, esse caminhãozão antigo, os dojão lá, e aí, eles pagavam dinheiro para dar uma voltinha, não andava muito, aí ele contou a história de um menininho, que entrou no caminhão, e ele, esse povo pequeno, assustado, quando ele entrou no caminhão, alguém gritou para ele, agora vai te levar, disse que ele voou lá de cima do caminhão, o caminhão andando, caiu lá no meio da poeira, bateu na poeira, aí pensou que o menininho ia chorar, não, disse que ele bateu assim, a roupinha falou, ainda bem que eu andei um pouquinho, a felicidade que tinha, por algo que surgiram, minha mãe conta, que o primeiro avião que passou voando na fazenda, meu vô era fazendeiro no Goiás, mas não era rico não, corrigi a tempo, olha aqui para mim, minha mãe conta que passou o primeiro avião na fazenda, eles correram, esconderam e foram rezar, de medo, agora esse avanço da tecnologia chegou até nós, só que essa questão do avanço da tecnologia, trouxe complicações, trouxe prejuízos, tem os lados positivos, mas tem os lados negativos, por quê? segurar esse trem aqui chamado olho, é coisa séria, terrível, a candeia do corpo é o olho, se os seus olhos forem bons, o que ele está querendo dizer com isso Jesus? ele está dizendo, se eu uso meu olho, só para coisas de finalidades boas, esse corpo terá luz, esse corpo será cheio de luz, mas olha o versículo 23, ele vai inverter, no 22 ele está falando do lado bom, no 23 ele vai mostrar o perigo, quando falta em nós vigilância, com os nossos olhos, olha lá, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será, tenebroso, se portanto a luz que há em ti são trevas, com grandes serão tais trevas, sabe o que Jesus está dizendo? policia esse olho seu, domina esse teu olho, usa ele para a glória, usa ele para coisas boas, não se deixe ser preso por ele, aleluia, esse homem, é um homem na Bíblia, que se arrebentou, tem uma história triste, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2, pegue o versículo 1 por favor, 2 Samuel 1, olha isso aqui, que é o perigo de não policiar os olhos, olha lá, e aconteceu o que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíram, ou seriam, iam à guerra, saíam à guerra, enviou Davi a Joab, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá, porém Davi ficou aonde? então vamos pegar aqui, era tempo do rei ir para, mas Davi ficou nu, já comecei uma falta, aqui já tem uma falta de vigilância, era tempo de ir na guerra, mas o rei ficou no palácio, para completar o pacote, além de ficar no palácio, ele estava dormindo de tarde, homem que dorme de dia, irmão, aproveitar e falar para as moças, moça, o rapaz dorme de dia, vigia, drobado, Davi está dormindo, por que eu digo isso? Versículo 2, olha lá o texto, e aconteceu que numa tarde, era que hora? Davi levantou da onde? estava dormindo, era tempo de ir para a guerra, ele além de não ir, cometeu um erro, falta de vigilância, ele ficou em casa, e está dormindo, aí levanta no período da tarde, do seu leite, e andava passeando pelo terraço, e aqui que entra o perigo, ele andando pelo terraço da casa real, ele viu do terraço, quem? uma mulher, e para completar o pacote, a mulher era, bonita, porque se ela não fosse muito, ajudava, vocês estão entendendo, ajudava, mas a mulher era bonita, está lá no texto, a mulher que estava lá, era uma mulher muito formosa vista, olha o perigo de não policiar, Davi botou os olhos nela, ao ver aquela mulher, gerou o, lembra da Eva, a Eva viu, gerou desejo, Davi do mesmo jeito, ele viu, gerou, desejo, e ao gerar o desejo, é a hora da vigilância entrar, é aqui que a força da oração brota, se ele estivesse orando, era mais fácil que ele resistire, mas ele estava dormindo, aleluia, Davi não resiste, há atração por aquela mulher, tem mais, eu não vou detalhar tanto, até porque o tempo passa depressa, irmão, eu estou voltando a pregar, isso é porque eu prego todo final de semana, quase a semana inteira, sempre pregando, eu falei agora para um pastor, onde você está? Estou indo pregar, vou pregar enquanto é dia, porque a noite chega que eu não posso mais, vou chegar a noite aqui, irmão, tem uma série de explicação, dentre elas, quando eu ficar mais velho um pouco, tchau para o pregador dos púlpitos, e Deus não cobra da gente isso não, é besteira, tem gente que fala, e Deus vai cobrar, que cobrar irmão? trabalhando para Deus, não sei quantos anos que tem, você acha que se eu parar, Deus vai cobrar, não vai cobrar nada, ele vai falar, o seu galardão está aqui, e vai nessa força, ora, então vamos aqui no texto, ele viu, e o que acontece nesse contexto todo, do capítulo 11 de 2 Samuel, é que quando Davi veio a moça, gerou o desejo, até aqui tudo bem, ele viu, pode acontecer de você ver, pode ser a visão, não daquela proposital, porque tem algumas que é proposital, por exemplo, jovem, se você acessa a internet, e vai aonde não deve, olha que você está usando o, aqui, aqui é um sentido, está usando o, tato, vigia, proposital, às vezes você pode ser surpreendido, numa visão, talvez seja o caso de Davi, apesar de que o texto mostra bem claro, que se ele não estivesse lá, e tivesse ido cumprir, o que era o dever dele, ele não teria ter pego, surpreendido daquele jeito, mas quando ele viu a mulher, ele vai perguntar, quem é essa mulher? E eles informam para ele, ela é esposa do Urias, ou seja, ela é, casada, então ele já tem consciência, que essa mulher, é uma mulher compromissada, ele sabia muito bem da lei, que deitar com ela, era cometer um adultério, mas Davi não resiste a tentação, ele fica sabendo que a mulher tem marido, e no mesmo assim, mandou buscar, agora olha aqui para mim, há muita gente que quer jogar pedra na Betseba, quer falar mal dela, irmão, ele era rei, monarquia, diferente, se o rei mandar chamar, há rei mesmo, ele usa a autoridade, o poder, para fazer o que não devia, esse é um problema sério do nosso país, quanta gente está no poder, e usando o poder de forma errada, vão pagar por isso, vão se acertar com Deus, porque Deus não se deixa escarnecer, aleluia, mas vem comigo, Davi fica sabendo, ela é casada, então ele deveria ter, opa, freada aqui, ela é bonita na verdade, mas ela tem dono, mas ele não, ele manda buscá-la, ela vem, ele deita com ela, irmão, eu posso chamar isso aqui de estrupo, ela não tinha como recusar ao rei, ele era o rei, ele deita com ela, como se ela fosse um objeto, como se ela fosse uma mercadoria, para ser usada, para matar os seus prazeres, irmão, eu preciso te falar algo aqui, da parte de Deus, pode ser o homem, no cargo maior, que existe nessa terra, se pecar perante Deus, vai acertar com ele, Davi cometeu um pecado terrível, só que ele pega a esposa de Urias, deita com ela, devolve ela na sua casa, como se fosse um objeto de prazer para ele, e ela vai para a sua casa, só que a Bíblia diz ali, que ela estava tomando banho da purificação, ou seja, quando a mulher entrava no seu estado menstrual, ela ficava sete dias afastada, era chamado o período, que ela era considerada como imunda, ao final desses sete dias, ela então tomava um banho, chamado banho da purificação, uma vez que ela tomava o banho da purificação, ela voltava ao convívio normal, isso era o que a lei previa, então quando ela estava banhando, ela estava tomando banho da purificação, só que ela sai desse período, e entra exatamente no período de engravidar, ela engravidou, só que Davi achou, que ele tinha matado a sua carne, o seu prazer, ninguém viu, estou tranquilo, sou o rei, então eu faço o que eu quero, não é não, não é não, não faz o que quer não, essa terra tem um domínio, essa terra tem um controle, existe um Deus, Existe um Deus, que não perde o controle, Deus não deixa passar não, olha para mim, você vigia, você vigia, mas o que aconteceu? Davi devolve a mulher, fica em casa, ela sente então que engravidou, manda informar para ele, diz para o rei que eu estou pejado, eu estou grávida, e agora? Está bom, olha o Davi armando, arquitetando, mandou chamar o Rias, o esposo da mulher, mandou uma carta para Joab, comandante do exército, mandou o Rias, o Rias veio, a ideia é, obrigado irmão, você vai me ajudando aí, a ideia é, Davi mandou trazer, então ele busca o Rias, para que? o Rias vai para casa, deita com ela, não tem ratinho para fazer DNA, aleluia, só que existe um DNA muito mais forte, que são como chamas de fogo, o que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, é como chama, e significa dizer que nada passa, sem que ele, veja, olha aqui para mim, a mulher informa, ele está grado, ele traz o Rias, só que irmão, esse Rias, eu vou falar um negócio para vocês, de que eu chegar no céu, eu vou dar um abraço no Rias, esse camarada, pastor Daniel, ele é demais, não, ele é demais, é extraordinário o Rias, homem fiel, irmão, um homem que, olha, homem digno de ser imitado, por que? trouxeram o Rias, o Rias ficou no pé do palácio, ou seja, da entrada do portão do palácio, não foi para casa, o rei mandou chamar ele, mas, chegou aqui, tanto tempo você está na guerra, tinha que ir para casa, aí ele diz, olha lá, vindo depois o Rias, aí ele perguntou a Davi, como passava Joabe, como estava o povo, e como ia à guerra, ele explica, versículo próximo, por favor, depois disse Davi o Rias, desce a tua casa, lava os teus pés, sem ver, é demais um trem desse aqui, tem dia que a gente fica irado, com as coisas da Bíblia, sério, olha o que Davi faz com ele, lava os teus pés, e saindo o Rias da casa real, foi para casa, não, Davi comeu o Rias como com o rei, mas ele fica, lá no pé do palácio, alguém diz o rei, o Rias foi para casa, não, 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 chamei lá, o que está acontecendo, olha o Rias, a arca do senhor está lá, significava a presença de Deus, sabe o que o guris está dizendo, o meu Deus está na batalha, o meu comandante Joab, estão dormindo lá no meio do deserto, os soldados estão com ele, é tempo de eu ir para casa, folgar com a minha esposa, irmão, um homem desse aqui, tem que tirar o chapéu para ele, fiel a Deus, fiel ao seu comandante, fiel ao rei, ele não vai, o que Davi faz? Chamou ele para comer, vim nele, botou ele bebão, botou ele tonto, o alvo de Davi, agora ele fica bêbado, e ele vai para casa, mas mesmo bêbado, ele não foi para casa, foi dormir no lugar que dormia, a guarda real, ele não vai, quando ele não vai para casa, olha o que Davi faz, Davi pega uma carta, escreve ao comandante, olha o que está escrito na carta, bota Urias no mais árduo da batalha, tira a guarnição, parafraseando, ele termina o texto dizendo, para que Urias morra, está demais irmão, o homem deita com a mulher dele, e ainda manda matar ele, agora eu quero que você olhe bem aqui, dentro do meu olhão aqui, essa bagunça toda aqui, surgiu com um olhar, sério isso, há muitos estragos, há muita gente sofrendo, há muitos lares padecendo, famílias, casais, porque não soube-se policiar, porque não teve vigilância, porque se entregou aos prazeres, deixou que a carne os dominasse, todas essas ações de Davi, são ações voltadas para a carne, ele mata Urias, sabe o que me chama a atenção irmãos, é que Urias leva a carta, que estava autorizando, ou mandando matar ele, e ele era tão fiel, que não abriu essa carta no caminho, pensa pastor, era para ele ter abrido essa carta no caminho, e lido, mas não, ele era fiel, ele está carregando a sua própria, e por isso irmão, tem dia que eu fico pensando, gente, Davi deu sorte demais, ele manda matar o homem, mata Urias, quando Urias morre, a notícia vem, deixa eu abreviar, dá rápido aqui, a notícia vem, avisam para Davi, que Urias tinha morrido, quando ele soube que Urias estava morto, ele mandou buscar a sua esposa, a Betseba, e trouxe ela para ser sua esposa, ele fez tudo isso às ocultas, ele fez tudo isso, no impulso da sua carne, por falta de vigilância, por não policiar os seus olhos, ele se entregou a esse prazer, a história, a revelação bíblica vai mostrar, e o tempo passa, essa mulher já está quase perto de dar luz, porque ela está bem próxima da luz, Davi está tranquilo, sentado no trono, julgando como se nada aconteceu, olha para mim, tem gente se entregando a essas coisas, e estão aí como se nada tivesse acontecido, estão como se nada se aconteceu, deixa eu te dizer uma coisa, engano de quem assim pensa, existe um Deus, que não perde a gente de vista, mais cedo ou mais tarde, ele chamará, aleluia, mais cedo ou mais tarde, ele vai chamar, a um acerto de conta, sabe o que aconteceu? Davi está sentado lá no trono, Deus chamou o profeta Natan, rei, vai lá no rei, chegou a hora do acerto de conta, chegou a hora de mostrar para ele, que o que ele fez, não passou as ocultas, aleluia, chega Natan com uma parábola, Natan disse, o rei, o rei Davi diz, conta Natan, ele disse, olha tinha um homem, muito rico, dono de muitas ovelhas, ele tinha muitas ovelhas, e tinha um vizinho dele, que era um pobrezinho, e só tinha uma única ovelha, e chegaram na casa daquele homem rico, algumas pessoas para visitar, ele foi lá, e pegou a ovelha, do que só tinha uma, e matou, para oferecer o banquete aos seus convidados, e não matou das suas ovelhas, quando Davi ouviu isso, diz a Bíblia, que Davi levanta do trono, e assim nervoso, e diz, um homem desse, no meu reino, é morto, quando ele disse isso, o profeta Natan, apontou o dedo de profeta, no nariz dele, e disse, este homem é o senhor, aleluia, Deus mostrando para ele, e ele disse, o profeta, você, pegou a esposa de Urias, e matou Urias a espada, Deus está falando com ele, só que quando Deus fala, a Bíblia diz que Davi, levanta do seu trono, e cai com a boca em terra, e diz, peguei contra o senhor, e Deus ousou o profeta, e disse, mas a espada de ti, vai passar, eu não vou te matar, ele merecia morrer, Deus está dizendo, eu não vou te matar, só que tem uma coisa, nunca mais a espada, apartará da sua casa, olha aqui para mim irmão, é sério isso aqui, era melhor, se Davi tivesse morrido, e ido para o céu, por quê? porque aquilo que Deus falou, a espada não vai apartar da sua casa, e o que você fez, as ocultas, eu vou fazer as luzes do dia, todo mundo vai ver, agora vem comigo, o que aconteceu com Davi? Davi começou a ver os desastres, dentro da sua casa, um após outro, um filho de Davi, ele vai estrupar a irmã, você imagina isso aqui, Aminon, estrupou Tamar, filho e outra, Davi estava tão sem sensibilidade espiritual, que o Aminon fingiu de doente, e ele pediu ao rei, que organizasse, e mandasse a Tamar fazer um bolo para ele, mas era uma armadilha, o rei obriga a filha a fazer o bolo, ou seja, jogou ela na mão do estrupador, ela vai ser estrupada, bom, Tamar é estrupada, só que Absalão e Tamar, eram irmãos da mesma mãe, todos eram filhos de Davi, só que Absalão e Tamar eram da mesma mãe, irmão legítimo, quando Absalão soube, que o Aminon, tinha estrupado a sua irmã, ele a armou em boscada, novamente, ele vai pedir o rei, autorização para que os irmãos fossem, Davi está sem graça, e o homem sem graça é um animal, olha aqui para mim, eu estou falando de graça de Deus, eu estou falando de presença de Deus, você não pode perder isso, você não pode perder a sensibilidade espiritual, quantas pessoas dentro da casa de Deus, que já não sentem, nem sabem se Deus está dentro, ou não do templo, porque perderam a sensibilidade, aleluia, Davi está insensível, olha o que vai acontecer, o que Davi fez, contribuiu com tudo isso, aí Absalão, mata a Minon, depois mais tarde, Absalão toma o trono de Davi, sabe o que Absalão fez? pegou as esposas de Davi, ou as concubinas de Davi, armou uma tenda no pátio do palácio, e deitava com elas a luz do dia, para cumprir a palavra de Deus, o que você fez as ocultas, eu vou mostrar ao povo, Absalão deitando com as esposas do pai, irmão, palavra feia, mas uma desgraça na vida de todos eles, a vida de Davi virou, irmão, de perna para baixo, por quê? por causa de um olhar, aleluia, é sério o que eu prego aqui, ou você domina os seus olhos, ou você vai ser preso, por eles, em prisões, pode ser até prisão eterna, pastor, mas o senhor está sendo duro demais, eu não, foi quem escolheu o tema, é o que está na Bíblia, vigiai, Davi se arrebentou, por causa de um olhar, tem mais um? vamos lá, Josué 7, 21, por favor, Josué 7, 21, olha o tanto que é perigoso, esse tal de olho, e olha que eu só estou no sentido até agora, aí em outra festa, eu venho para os outros sentidos, mas vamos nesse, eu estou no sentido do olhar, olha o que que Paulo disse, assim como a serpente enganou a elva, e corrompeu o sentido, vocês vejam se corromper também, os nossos sentidos, não pode ser corrompido, então aqui, o olhar, olha lá o que aconteceu com a cana, todo mundo que lê a Bíblia, conhece essa história, é quando foram vencer Jericó, a cidade dos muros, imbativos aos olhos humanos, Jericó, os muros eram nove metros de altura, por seis de espessura, razão, que em cima do muro tinha uma casa, a Raabe morava em cima do muro, era aos olhos humanos, é impossível entrar nessa cidade, e era mesmo, não tinha como derrubar aqueles muros, só que, a Bíblia diz, que Josué foi orientado por Deus, e Deus deu a direção para ele, como ele ia fazer, para derrubar os muros, só que junto, com que Deus deu a direção, ele também privou de algumas coisas, porque é sempre assim, Deus te oferece algo, mas vai pedir algo, enquanto a partida da sua parte, ele diz, meu servo, eu vou te abençoar, mas, vigia, aleluia, o que aconteceu? a ordem de Deus era, entrem, vocês vão entrar, mas não pega nada dos dispôsos, para Deus, isso é anátema, isso não presta, não peguem, tudo bem, vão vencer Jericó, os muros vão em terra, entram em Jericó, venceram a batalha, dominaram a cidade, tudo tranquilo, mil maravilhas, glória a Deus, aleluia, porque venceram, aí tem uma cidade na frente, por nome de Ai, ou Ai, como alguns pronunciam, e Josué pega os espios, e manda lá e diz, ei, vai lá na cidade, vê como é que é, foram lá e voltaram e disseram, Josué, cansa o povo não, o povo não é fraco, uns dois ou três mil, a gente dá um tombo neles lá, é, é, Josué mandou três mil, a Bíblia diz que quando eles vão a batalha, olha a forma carinhosa, bonita da Bíblia dizer, quando alguém está correndo do outro, a Bíblia diz que, o povo de Israel deu as costas ao inimigo, o que é isso? estão fugindo, deu as costas, estão fugindo do inimigo, mas pera lá, eles não eram fraquinhos? Eles não eram um povo assim, fácil de vencer? É, 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 a Bíblia diz no livro de provérbios que um pecador, um, não é dois não, um, faz um exército perder uma batalha, igreja irmão, é corpo, é conjunto, e é por isso que quando um crente peca, o povo lá fora não diz, o irmão fulano pecou, nós falamos crente, porque nós somos parte uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo, atinge um, atinge todos, por isso tem que ter vigilância drobada, aleluia, aleluia, olha aqui, o que vai acontecer aqui, Davi quando, o Josué quando perdeu a batalha, preocupou, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele curvou-se e começou a orar, Josué quase quis pôr a culpa em Deus, olha a oração dele, Senhor, nós contentaríamos ficar aqui em do Jordão, mas o Senhor nos passou esse Jordão, para nos entregar na mão desse povinho aí, o que dirá as nações, e começou como que se Deus fosse o culpado, e ele vai falando de repente, quando ele está falando, Deus brada com ele, ele diz, Josué, levanta, o que você está prostrado? Levanta, aí Deus diz assim, há anátema no meio do povo, vou parafrasear, Deus está dizendo, Josué, você não viu, mas eu vi, você não contemplou, mas eu conto, ah irmão, olha aqui para mim, não adianta, tem dia que o pastor não vê, o seu líder não vê, mas tem um que está de olho, apá, aí a macandaraga, aleluia, o tempo acabou já, cinco minutos, vontade de pregar, deixa eu terminar então, olha para mim, aleluia, você tem vontade de ir embora irmão, eu que sou que boar mais longe hoje, agora que eu estou, dormindo fora de casa, para o lado de dia, vou continuar, mais uns dias aí, até que Jesus volte, eu quero pregar, vou fechar aqui, olha aqui para mim, o Josué, não viu nada, mas Deus viu, como o tempo já voou aqui, eu vou pegar só o versículo, por favor irmão, Josué 7,21, olha o problema dos sentidos aí, olha lá, olha lá, Josué 7,21, em meio àquela bagunça toda, Deus vai mandar que Josué faça, lança sorte, a sorte vai vir por tribo, por família, por pessoa, e chegou na casa de Acã, quando chegou na casa de Acã, Josué olhou para ele e disse, Acã meu filho, dá glória a Deus, dá glória a Deus de jeito irmão, em pecado, quem dá glória a Deus em pecado, não tem glória a Deus em pecado, é, não dá, não sai, não frui, porque não tem alegria, glória a Deus é quem está alegre, glória a Deus é para quem está feliz, glória a Deus é para quem entende, se você está vivo, vale a pena dar um glória a ele, porque ele te deu vida, mas vamos lá no versículo, olha o sentido aqui, aí Acã vai dizer, quando eu vi entre os despojos, quando ele fez o que? viu, entre os despojos, o que ele viu? uma boa capa babilônica, duzentos ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de cinquenta, agora pede isso aqui comigo, olha o que está lá no texto, eu vi, quando ele viu ele, cobiçou, olha lá, primeiro ele cobiçou, a visão gerou, a visão gerou, desejo, aí ele viu, cobiçou, gerou desejo, ele não segura o seu desejo, então ele vai lá e, pegou, mas aí não ficou tão bom, além dele pegar, ele fez o que? Escondeu, escondeu de quem? Aleluia, aleluia, escondeu de quem? Só de Josué, porque daquele que tem, olho como chama de fogo, ninguém esconde, Hebreus 4,13 está escrito, estamos nus, e patentes, diante dos olhos daquele, com quem havemos de tratar, falta de vigilância, sabe o que foi o resultado disso aqui? Morreu Acã, morreu a esposa de Acã, morreu os filhos de Acã, e a Bíblia diz que todos os animais, se ele tinha cachorro, até o cachorro morreu apedrejado, morreu tudo o que ele tinha, quem mandou matar, deu, porque Deus, como diz o pastor Enoque lá de Campinas, Enoque gosta muito de falar isso aqui, ele fala assim, Deus é bom, mas não é bonzinho, quem já ouviu o Enoque, deve ter ouvido ele falar essa frase, Deus é bom, mas não é bonzinho, está escrito em Romanos, considerai a bondade, mas considere também a severidade, Deus é bom, mas Deus é severo, com quem precisa ser, corrigido, fiquem de pé, meu tempo acabou, eu termino, tinha muita coisa aqui ainda, olha para mim, mensagem para estar dura, não é não, isso aqui é uma injeção de advertência, você vai sair daqui hoje, irmão, vigiando com esse olho seu, triplicado, você vai falar, você quieta, que se não, o que Jesus falou, se o teu olho te escandalizar, faz o que com ele? Isso aqui é literal, arranca, melhor ir para o céu, faltando um olho, do que em perfeito para o? Jesus tinha razão em dizer isso, o que aconteceu? Josué, teve que mandar matar o Acã, porque Acã não vigiou com o olhar, o problema é esse aqui, irmão, é esconder, a Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que confessa, e deixa, alcança, mas o que encobre as suas transgressões, nunca, olha a expressão, nunca, prosperará, aleluia, a prosperidade vem, da transparência, deixa eu te falar uma coisa aqui, para você dar glória a Deus, o nosso Deus, ele é um Deus bom, misericordioso, bondoso, quer uma coisa que mexe com Deus? Transparência, Deus gosta, transparência, quando você é transparente com Ele, que você não esconde nada, por mais que você peca, você diz Deus, errei aqui de novo, te contar, um testemunho, fechando aqui, lá, aconteceu na minha região, tem um pastor que está lá na minha igreja, que presenciou, que estava junto, olha o que a falta de vigilância faz com as pessoas, um homem um dia pegou um instrumento da igreja, era uma sanfona, naquela época tinha uma música que chamava boneca cobiçada, ele pegou a sanfona da igreja, e tocou a música mundana nela, boneca cobiçada, deu uma doença nele pastor, argileura, é isso? Mas não é irmã não, deu uma doença nele, uma lepra, que o corpo dele brotou uma lepra esquisita, e ele foi, quando até médico não tratava, não conseguia, não achava saída, não melhorava, e ele foi na casa de um irmão, e o irmão falou para ele assim, olha, eu conheço uma irmã, se você for lá na casa dela, ela orar por você, eu vou te falar uma coisa, se isso aí for enfermidade, de Sara na hora, agora se for pecado, Deus revela para ela também, vai lá, e ele foi irmão, o negócio não sarava, quando ele chegou, a irmã foi orar por ele, quando ela terminou a oração, ela falou assim, irmão, você fez algo que desagradou a Deus, esse seu problema, veio da parte de Deus, por causa de algo que você fez errado, o que você fez? Ele disse, irmã, eu toquei uma música, na sanfona da igreja, ela falou, você fez isso, então vamos orar por você, porque Deus vai te perdoar, e ele perdoa mesmo, era orou por ele, pedindo a Deus que, revogasse essa sentença, que ele perdoasse, e a irmã oração foi para casa, uma semaninha, não tinha mais nada, sarou completamente, agora segura aí, segura aí, segura aí, você vai ver, o tanto que nós é ruim, passou uns dias, sarou de boa, aí de repente, ele vai lá e pega a sanfona, e olha, boneca cobiçada de novo, irmão, brotou de novo nele, as feridas, agora ele já sabia, não foi mais nem médico, foi direto na irmã, chegou lá, foi irmã, peguei de novo, o que você fez? Toquei a música, na sanfona de novo, ela disse, joelho, eu vou orar por você, só que quando a irmã, está orando por ele, Deus lhe tomou, no espírito de profecia, e falou com aquele homem, e disse, meu céu, eu vou te curar, mas eu vou deixar uma marca em você, que você nunca mais vai esquecer, quem sou eu, e que eu zelo, pelas minhas coisas, aleluia, sabe quando aconteceu com aquele homem? Ele nunca mais pôde tocar sanfona, deixa eu te contar, pastor está lá na minha igreja, você for lá, eu boto ele para contar para você, ele para dizer que o senhor sabe o nome, sabe o que aconteceu com aquele homem? O dia que ele sonhava de noite, tocando sanfona, no outro dia de manhã, ele amanhcia coçando no lugar das correias da sanfona, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é santo, 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 e ele exige, sede, santos, 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 a ordem de Deus é santificar hoje, santifica amanhã, santifica o terceiro dia, não pare de santificar, porque a tua santificação, resultará, em comunhão, e que comunhão com ele, ninguém nos derruba, ninguém nos para, ninguém nos impede, temos que manter, essa vida de vigilância, para não perder essa comunhão, curve a sua cabeça, eu vou orar, Deus está aqui, o Espírito de Deus está nesta casa sim, agora, pelo poder da palavra, ele está me dizendo aqui, o Espírito de Deus, que ele quer renovar vidas aqui, vidas que precisam, a necessidade, de renovo agora, você não vai sair do seu lugar não, é aí onde você está, fica aí, só te peço, que se conecte com ele, aia machéia candoura gá, sopra aqui Espírito Santo, o Deus sopro, aia mar, ramar, ramar, a candoura gá, você vai ser tocado agora por ele, ele está dizendo, vigia, chamai Arasheira, sabe por que, que ele está te pedindo para vigiar, porque ele quer te usar, ele quer te usar, levante a sua mão para os céus agora, só quem quer, só quem quer, comece a orar comigo agora, oh, não perca a comunhão com Deus, escute o que eu vou te dizer, tem um homem na Bíblia, olha o quanto que é importante, manter uma comunhão com Deus, o nome dele era Arasheias, 1 Reis capítulo 14, esse homem era um profeta, a Bíblia diz que ele estava velho, tão velho, que a visão física dele, ah, se perdeu por causa da velhice, mas esse homem fisicamente não enxergava, mas espiritualmente ele via longe, ele enxergava longe, e um dia Jeroboão, tinha um filho e o filho adoeceu, e o filho está para morrer, só que Jeroboão não era ninguém, não tinha nada, não valia nada, Deus levantou esse homem, escute o que eu vou te dizer, Deus levantou Jeroboão, mas ele não soube dar valor, tem gente dentro da igreja desse jeito, não era ninguém, não tinha nada, possuía nada, Deus pegou, deu nome, deu condições, deu graça, e mesmo assim não abre a boca para dar glória a Deus, e mesmo assim não sabe glorificar esse Deus, Jeroboão estava nesse estado, mas quando o seu filho estava para morrer, ele lembrou do profeta Aías, porque foi o profeta Aías, que Deus usou para dizer que ele ia virar rei, e ele rei virou, ele mandou a sua esposa, vestir trajes que não sejam reais, mas o que está no texto está assim, disfarça, ele mandou a sua esposa disfarçar, para ir ter com o profeta, ela foi disfarçada, diz a Bíblia, que quando ela entrou na casa do profeta, ela ainda não tinha entrado no como onde ela estava, ele ouviu os passos dela, e lá de dentro do como, ele gritou, entra a mulher de Jeroboão, porque eu tenho para você uma mensagem dura, sabe o que eu quero te dizer, perca a visão física, mas não perca a espiritual, aleluia, Há uma presença aqui, há uma presença aqui, há uma presença aqui, e esta presença, ela te alcança, perca a visão física, mas não perca a espiritual, chamai a pacão do Urabá, ouça minha voz, farei coisas nesse lugar, vocês se assustarão, mas ouça-me, para que isso aconteça, eu preciso de vós, porque vós, sois os meus instrumentos, mas o que peço, santidade, o que eu peço, separem comigo, tiram tempo comigo, porque eu farei de vocês instrumentos poderosos, Há uma glória aqui, você não vai suportar, não vai, o sopro do Espírito de Deus, te alcançou agora, 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 o poder da palavra, está brotando em você, em você, em você, seja impactado agora, pelo poder da palavra, abaracelhas, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa este povo, abençoa os teus filhos, usa-os nesse lugar, busque os que precisam ser buscado, levanta os que precisam ser levantado, mas que esta igreja, que esta igreja, maiacando, alapacalamandara, alapacalamandara, você não vai aguentar não, a glória é grande, é grande, seja inundado agora, encharcado agora, alcançado agora, por este poder, por este poder, abençoa esta igreja, 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 Lavaia pára a cambora a, Nia pára a Ia pára a build. Lavaia pára a Apáio lá vai Ai e ai apáia a Cambora a Boa, 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 boa!